O patrão me ligando de novo, cara, de novo, essa história de vender caminhão Oi, patrão, ah Ah, só tá separando a dona Cráudia E esse caminhão que eu tô aqui vai ficar com quem? Com o senhor ou com a dona Cráudia? É do banco, né? Por que só tá separando? Ah, não, você quer saber mesmo por que que eu falo que o senhor tá separando a dona Cráudia? Só é bonzinho demais, patrão, mulher não gosta de homem bonzinho demais, não Você viu o que aconteceu com o cacá lá? Isso, é perfeito demais Que dia que o senhor chegou com a calça suja de graça e sentou no sofá da sala? Ah, que dia que o senhor pegou o negócio do nariz assim e limpou na cortina da dona Cráudia? Nunca, patrão Eu quero saber, patrão, que dia que o senhor pegou uma camisa novinha da Paco Que o senhor pegou da dona Cráudia e rolou debaixo de uma carreta do senhor? O senhor nunca fez isso, patrão, o senhor é bonzinho demais A mulher não gosta de cara bonzinho, não Eu quero saber no dia que o senhor chegou em casa, tinha arroz puro pra comer e falou assim, ô Cráudia Vai fritar dois ovos pra mim O senhor nunca fez isso? Não, vou fritar um miojizinho, vou pedir um lanchinho Não é ser grosso com mulher não, patrão, não é ser grosso não Mas você tem que falar firme com a mulher Que dia que o senhor fez um serviço sem nota? Nunca? Então Ah, tem que levar a graia mesmo? Não é vender caminhão não Não dá mal o meu Tá, o povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente Não dá mal o meu